Olá gente! Lembrando que na última aula, vocês podem acompanhar, a gente falou a respeito de aquecimento, que é a questão importante de preparar o corpo para o exercício, deixar o corpo na dentro do ideal do treino. Na aula seguinte, a gente falou a respeito de alguns exercícios para fortalecimento de membros inferiores, tá bom? Como eu falei, a gente ia começar com a base de multiarticulares. Por quê? Porque esses exercícios são exercícios baseados em movimentos naturais, tá? Agachar, levantar, flexionar o joelho, fazer uma movimentação de âmbito, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns alongamentos, tá bom gente? Então, essa aula vai se dividir em duas partes, tá? Alongamento para membros inferiores e alongamento para membros superiores, tá bom? Por quê? O alongamento é tão importante quanto o aquecimento dos treinos, tá bom? O aquecimento por quê? Se você estiver fazendo um exercício, seu corpo não tiver aquecido da forma ideal, vai aumentar a sua chance de lesão. Quer dizer, sua musculatura não vai estar preparada para aquela intensidade, você vai lá e faz o exercício, o que acontece? Se lesiona e vai acabar comprometendo seu resultado no treino, vai acabar comprometendo sua performance. Mas lembrando que o aquecimento, ele não pode ser muito longo, você não pode gastar toda a sua energia no aquecimento, porque você precisa de energia para o treino. O principal, o treino todo, é essa região depois do aquecimento. O aquecimento é só para isso, é só um ponto de partida para o seu treino, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dizer que você vai fazer um treino de membros superiores. Então, primeiro você vai fazer uma movimentação, para quê? Para já ir aquecendo, tá bom? Isso. Você vai fazer o quê? Esse movimento circular para frente, tá bom? Vai alongar os dois ao mesmo tempo, tá? Vai aquecer. Isso se trata de um aquecimento específico, tá? Então, ó, pode pegar um braço, vai fazer uns 10 movimentos, descansa, enquanto não descansa, vai fazer o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso, 10 movimentos de cada lado. Agora a gente vai fazer movimentos laterais, vai descer devagar. Movimentos laterais, desceu? Você está preparando toda essa região, a estrutura muscular do ombro, tá bom? Agora aqui, em cima da cabeça e volta. Em cima da cabeça e volta. Por quê? Você já está fazendo um teste de amplitude e um teste de mobilidade nos seus ombros. Porque depende do exercício que você vai utilizar. Treino de braço, a gente usa muito ombro, então é importante fortalecer. Bom, agora com esse movimento, ó, afastou e voltou. Afastou e voltou. Também vai contar 10, tá? Isso, conta 10, vai dar uma respirada, tá? Agora a gente vai partir por articulação, tá? A gente fez a articulação do ombro, agora a articulação do bíceps, ó. Você não precisa nem de muita coisa. Só essa flexão e extensão já vai te ajudar a preparar essa estrutura para o treino, tá? Independente do que você vai fazer. Porque são estruturas base, quer dizer que a gente não consegue treinar braço sem treinar, antebraço sem treinar o bíceps, dependendo do exercício. Então você vai crescer na área, a gente consegue, tá? Fez 10, descansa um pouquinho, vai fazer mais 10, mais 10, tá? Agora com a palma da mão para cima, tá? Você vai fazer esse movimento, ó. Coloca a mão aqui na nuca, vai fazer esse movimento de extensão. Flexão, extensão de cotovelo com a mão velha para cima, tá bom? Mesma contagem, contou 10, dá uma descansada, tá bom? Respira, não respira muito para não perder esse aquecimento. Ele é importante você manter essa frequência, manter essa temperatura corporal, tá bom? Agora aqui, ó, vou fazer aqui para vocês perceberem. Esse movimento aqui, ó, flexão, extensão aqui, ó, o urinho, tá? Importante para fortalecer também essa região. Toda essa estrutura aqui dos dedos, ó, também é importante você fazer esse movimento, tá? Vai preparar eles para o treino, tá? Mesmo porque, como eu falei, treino de braço, a gente não consegue fazer o treino sem estar apanhando a mão ou sem estar segurando o peso. Então é importante todas essas estruturas, tá bom? Agora aqui, ó, vai fazer esse movimento para quê? Está preparando o punho e essa articulação para poder preparar ele para o exercício, tá? Agora, você vai fazer o seguinte, ó, põe a ponta dos dedos, vai estender ele e vai segurar por 10 segundos, tá? Em dias quentes você não precisa doar por muito tempo. Nem aquecer por muito tempo porque o dia já, o clima já está mais propício para treinar, tá? Em dias frios você vai fazer um alongamento um pouco maior. Então tem que ter essa, tem que ter essa noção, tá? Perceber, falar, hoje está frio, hoje eu vou dar uma caprichada no alongamento. Hoje não está tão frio, eu posso fazer um alongamento mais simples, tá bom? Agora os orelhos para frente, tá? Vai fazer força, ó, vai fazer força, quer? Pode arremontar a coluna porque você está alongando o musculatruto das costas, tá? Voltou, aqui você está fortalecendo e alongando o musculatruto do peito. E agora alongando o musculatruto das costas, tá? Vai abaixar para alongar aqui, ó, a região lombar, os eletores da coluna, tá bom? E vai voltar. Alongou, isso devagarzinho. E voltou. Novamente. Tá? Fez isso aqui? O que você vai fazer? Vai se equilibrar e vai fazer esse movimento, ó. E vai voltar. Vai fazer esse movimento. Olhando para o lado e voltar, tá? Aqui você está aquecendo e alongando o quê? Alongando a região do peitoral, que ela vai fazer o movimento de tração. E alongando a região dorsal, por quê? Ela está sendo alongada aqui no movimento. Tá? Então, ó. Tá bom, pessoal? Então, fazendo essa sequência aqui, você já consegue ter um aquecimento ideal. Aquecimento bom para fazer esse treino de membros superiores. Tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.